Pessoal, no meu vídeo anterior de The Mandalorian, eu já tinha dito que a série parece que só melhora a cada episódio. E depois de assistir ao terceiro, eu vou ser obrigado a me repetir aqui, porque até agora esse foi o episódio que eu mais gostei, com certeza. Então, antes de começar meus comentários, fica o aviso de que esse vídeo tá cheio de spoilers. Se você ainda não assistiu, é melhor você só seguir em frente depois que você fizer isso, ok? Esse é o caminho. Seguindo o gancho do último episódio, a história começa com o Mandaloriano levando o recém-capturado bebê Yoda pro seu cliente. E logo de cara o bebê já começa a aprontar, arrancando a bolinha do controle da nave pra tentar brincar. Deu até uma certa agonia de imaginar o que podia acontecer se ele se engasgasse com aquilo. Mas o mando acaba interrompendo a brincadeira dele, e essa cena, que a princípio parece ter sido incluída só pra ser o momento fofo do episódio, na verdade vai ser importante pra criar uma conclusão bem bacana lá na frente. Todo esse início eu já achei bastante tenso, porque ninguém quer que ele escolha prosseguir com a missão e entregar o bebê pros remanescentes do império, né? Então essa dúvida é puro suspense, e o clima de tensão vai funcionar muito bem durante todo esse episódio. E cara, como esse bebê é expressivo. Só de ver ele com essa carinha, com as orelhas balançando com o vento, já dá um aperto no coração, não dá? E o mando começa a mostrar que se importa com o bebê, no momento em que ele pede pro Stormtrooper tomar cuidado com ele. Mas o nosso caçador de recompensas acaba seguindo em frente e entregando o iodinha pra receber a recompensa. Vale lembrar que a gente só chama de bebê Yoda pra facilitar, porque ele é da mesma espécie do Mestre Jedi e ainda não ganhou nome na série. A quantidade de Beskar que o mando recebe é bem grande, e a entrega do bebê acaba sendo a primeira justificativa pro título desse episódio, que é The Sin, ou Pecado. Mas quando o bebê fica aflito e começa a gemer, o mandaloriano fica visivelmente preocupado. Só que ele ainda precisa resolver o problema da armadura que foi danificada no episódio anterior. Então aí ele faz como se ele estivesse num videogame, né? Ele vai até a armeira fazer um upgrade, tanto no equipamento quanto no visual. Como as placas de Beskar foram forjadas pelo Império, isso acaba chamando a atenção e irritando o outro mandaloriano. Então começa uma discussão onde é explicado que depois do Grande Expurgo, o mundo dos mandalorianos foi aniquilado pelo Império. Então eles foram obrigados a viverem escondidos. Daí fica bem evidente porque essa aproximação do mando com o cliente imperial não agradou a todos. Em seguida a armeira consegue acalmar os ânimos, lembrando da queda do Império, falando das tradições mandalorianas. E inicia a construção da nova armadura, enquanto o mando volta a lembrar de cenas da infância traumática que ele teve. Agora dá pra ver melhor o momento em que a família esconde ele de um ataque de droides. E a gente entende cada vez mais porque ele não morre de amores por robôs, e também o motivo dele se identificar tanto com a situação do bebê. Agora o mando é dono da armadura mais estilosa, e ainda ganhou uma nova arma contra múltiplos inimigos. Mesmo podendo tirar umas férias, ele vai até o Griff pegar mais um trabalho. O intermediador tá todo feliz por ter ganhado uma bela comissão em Beskar. E o olhar do mando pra aquelas placas é o detalhe que me faz acreditar que a atitude dele no final do episódio vai ser friamente calculada. Antes de sair, ele ainda tenta saber qual foi o destino do bebê, mas sem muito sucesso. Afinal, esse é o tipo de pergunta que é contra o código da guilda. Mas quando ele volta pra nave e vê que a alavanca de controle tá sem aquela bolinha que o bebê gostava de pegar pra brincar, acontece aquilo que eu acho que todo o público tava esperando. Ele finalmente decide voltar pro local onde ele entregou o bebê Yoda. Usando uma espécie de equipamento de espionagem, ele fica sabendo que o bebê vai passar por algum procedimento de extração de material que pode acabar com ele morto. Então o mando percebe que precisa invadir o local imediatamente. Chegou a hora dele mostrar que é muito mais habilidoso e bem equipado que os Stormtroopers. Na sequência, o doutor acaba sendo poupado depois de dizer que impediu a criança de ser morta. Mas o mando sai de lá com um bebê num braço e a arma no outro, numa sequência que lembra bastante o resgate do bebê no filme Hard Boiled, fervura máxima. Aliás, um filmaço dos anos 90. Essa cena de ação é um dos pontos altos do episódio, com o mando usando várias armas diferentes, inclusive a arma nova, que consegue derrubar quatro inimigos de uma só vez. Agora o mando deixou de ser o caçador e virou a caça. Os outros caçadores recebem um alerta sobre a situação, e essa parte lembra muito a franquia John Wick. Quem viu o terceiro filme deve concordar comigo. E a partir desse momento em que o mando fica cercado, quem curte referências de faroestes vai se esbaldar. Assim como o episódio anterior usou um veículo sandcrawler pra uma cena de ação como se fosse um trem, aqui o veículo comandado pelo droide vai ser usado como se fosse uma carruagem. Sem alternativa, o mando pula ali com o bebê e luta o quanto pode, mas quando tudo parece perdido, os mandalorianos chegam em peso pra ajudar, cara. Essa cena é de arrepiar. Agora protegido pelo seu povo, o mando consegue fugir até a nave, só que acaba surpreendido pelo grife carga. Mas como ele já mostrou que não vai se entregar fácil, ele acerta o grife justamente no peito, onde já se sabe que ele tinha guardado as placas de Beskar. Essa cena, aliás, é uma brincadeira com outro clichê do faroeste, que é o objeto de metal que fica na frente do corpo e acaba salvando a vida de quem leva o tiro. Tenho certeza que você já viu isso em vários filmes. Daí o mando finalmente consegue fugir na nave, vê um parceiro voando de jetpack na janela e diz que precisa de um equipamento como esse. A gente também quer ver isso acontecer, viu? Essa sequência lembra bastante os filmes do Homem de Ferro, que até 2010 foram dirigidos pelo Jon Favreau, que não por acaso é o criador de The Mandalorian. Alguns podem ter achado essa cena forçada, mas eu achei bacana, até como uma homenagem mesmo. E pra mim, a grande sacada desse final vem agora. O bebê Yoda procura de novo a bolinha no manche da nave, que dessa vez o mando ajuda ele a tirar pra brincar. Um encerramento emocionante pra um excelente episódio, viu? Agora os mandalorianos vão ter que encontrar um novo local pra se esconderem, e o mando virou um dos caras mais procurados da galáxia. Fica a expectativa sobre como ele vai conseguir fugir e ao mesmo tempo continuar protegendo o bebê. Mas é uma maravilha ver Star Wars de novo no rumo certo, não é não? Com certeza, esse é o caminho. E tenho dito. Se você tá curtindo The Mandalorian, deixa seu comentário aqui embaixo. E se ainda não assinou o canal, é só clicar no botão de inscrever-se aí embaixo e ativar as notificações, porque eu vou comentar todos os episódios aqui. Como eu sempre digo, o like ou dislike é por sua conta. Combinado? Um grande abraço e até a próxima.